Família, Mano Periferia é o nome dessa música aí ó Os Maloqueiros Menom, eu acredito nas comunidades que gostar E pode compartilhar com o amigo aí ó É assim ó E quem diria que o Mano Periferia Um dia poder ia estourar Mostra que pode ser possível Ver a vida de outro nível, em outro patamar E aquela gata da época da escola Me reencontrou e hoje ela se abriu Notou que a vida mudou, o saudamento e os moleque tamil Paco Rabanne exala e o cão que já tá bolado Hoje a gatinha tá de encontro marcador Eu vou de Navona comer aquela gatona Eu vou de Navona comer aquela gatona E quem...